Galera, começa agora um novo desafio no programa que você já conhece. A gente vai explicar as regras aqui já já, ele já tá preparado, porque hoje vai ser o dia mais difícil, que ele vai ter que nos dizer... Qual é o uísque, mas quero! Galera, eu resolvi embaralhar tudo aqui na temporada do caos de qual é o uísque mais caro, e eu estou mostrando uma das taças que ele tem que descobrir. Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, tem outras duas temporadas, essa é a terceira temporada, vai ver os outros vídeos, vai se divertir, mas se você quiser ver esse vídeo até o final, fica vendo, vou te explicar as regras. Sirvo dois uísques às cegas, e aí tem que descobrir qual é o uísque mais caro! Acabou. Só que o que acontece, resolvi botar duas taças aparentes, falando, olha, essa taça aqui é esse cara aqui. Explicando pra você, Luiz, e pro meu amigo telespectador... Telespectador não, meu amigo... Youtuber! Blue Label, inclusive, umami, nada mais é do que uma nova versão do Blue Label. Maneiro. Não é o mesmo líquido do Blue Label. Bom saber. É entre R$2.200 e R$2.400, e ele foi feito pra você poder provar junto com ostras. É, frias. É, ele promete te trazer o sabor do umami. Umami. Então, assim, eu não vou ficar falando sobre ele, já tem um episódio inteiro sobre ele aqui, e se você quiser saber mais sobre ele, porque que ele custa R$2.400, R$2.400, quebra muito a firma. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Porque tem muitas opções pra baixo. É, cara, e pra cima... Nem tantas, mas aí é aquilo. Porra, caraca, se eu errar. Esse é esse? É. Posso começar provando esse? Com certeza. Então, eu vou começar provando o que eu já conheço. Elusivo e umami. Vamos dar uma olhada. Aí fala se você gosta ou não, uma vez que já foi revelado, né, fala os aromas e tal. De novo, né, a tacinha já trazendo aqui muita ajuda. Se você não assistiu o último episódio, você vai dar uma olhada. Se você viu, você vai saber do que eu tô falando. Muito mais interessante aqui com essa tacinha pra... Taça de degustação, taça ISO, tem aqui no link na descrição da minha loja. Vai lá. Bem, claramente ele tem um sabor muito distinto, muito diferente do... Basicamente quase todos que eu já provei aqui. Não chega a ser exatamente um adocicado, uma coisa de mel, mas tá me lembrando um pouco trufa. Trufa? Trufa, não sei porque me veio isso na mente agora. Achei que se fosse falar aginomô, tô brincando. Tô brincando, tô brincando. Faz sentido, né, mas... Por causa do umami, mas... Não, não dá pra ser. Tá me vendo, tá me... É, tá me vindo uma coisa doce. Cara, sabe o que tá me vindo muito? Uma ideia, agora que vem, que é um absurdo o que eu vou falar agora. Porque é uma comparação muito escrota. Eu peço até desculpa pros colegas, tirem as crianças da sala. Porque se tem uma criança, você é irresponsável, porque a gente tá falando bebida alcoólica, né, pelo amor de Deus. Né, mas se não, tira os cachorros, tira aí os seus, né... Tira aí. O pessoal mais velho da sua família que pode ficar um pouco revoltado. Porque, aqui, cara, sabe o que me lembrou muito dessa parada aqui? Aham. Aquele Jack Daniels de... Caraca, graças a Deus. Meu Deus do céu. Porra, tu achou que eu ia falar que o Black and White, caralho! Eu achei que você fosse falar, sei lá, mané, alguma coisa muito atroz, assim, sei lá. Não, é porque tá me vindo uma coisa de um doce muito forte no olfato, entendeu? Muito forte. Mas o que acontece? O Jack Daniels Honey tem uma parada que eu, particularmente, detesto, que é esse cheiro muito artificial de mel. É, porque pra mim é cheiro de... Pra mim é cheiro de naldeco. Exatamente. Que é uma coisa muito, assim, é um produto químico com cheiro de mel em vez de ser mel. É tipo tempero de missing lá, né? É, aquilo ali não teve uma coisa viva ali, né? Assim, é só produto químico misturado, né? Aqui me lembra um pouco disso sem essa... esse peso negativo, né? Mas lembrando que uma coisa tem nada a ver com a outra, tá? Tem um pouquinho de... É, não, não, assim, tô falando aqui, mas assim... Tá falando de referência. É, de... Não tá comparando um com o outro. Não, 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 não. Não precisa comentar. Aliás, eu vou parar de prever o seu comentário negativo, porque eu tô cortando o meu engajamento. Isso. Eu vou parar. A partir de hoje, não terá mais eu me explicando. Mas três vezes as pessoas falam assim, que eu li, né? Pô, o cara conseguiu dar um counter no meu comentário antes de eu comentar. Tá ligado? Foda, né? Eu falei, caraca. E aí teve outras pessoas falando assim, pô, eu ia comentar isso. E aí eu me senti muito engrandecido, envaidecido, olha como eu sou espertinho. Mas, depois, veio muitas pessoas falando assim, pô, para de ser chato, fica se explicando toda hora, que merda, cara, chato, maluco. E também, fico imaginando todas as pessoas que deixaram de comentar. É, e só pra finalizar aqui o olfato... É, tipo, cala a boca, foda-se. É, obrigado, tá? É, eu senti uma fumacinha. É. Uma fumacinha. Assim, muito doce, 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 fumacinha, tá? Faz sentido. Beleza. No paladar. Paladar. Cor. Eu sei que você já está vendo, mas combina a garrafa ou não? Combina, combina, combina. Faz sentido. Esse laranja com esse azul puxado para vermelho fica bem bonito. É uma combinação de cores bem feliz, eu acho, comparando com o sabor, né? Quer dizer, com o cheiro, né? Vamos para o sabor. Vamos lá, vê se você gosta. Bem mais alcoólico do que eu imaginei. Quantos por cento esse cara tem aqui? Não tenho ideia, cara. 43. 43. Eu achei muito sabor de álcool na boca. 43, tão pouco tempo. Não, cara. É 33. É 33. Tá parado. Mas vamos lá. Eu achei muito álcool. Achei, curiosamente, para um troço que custa 2.400 reais. Álcool pra caralho, tá? Para quem está procurando álcool, aqui tem álcool. É, cara. Essa aí, ó. Seu carro aí, porra. Meu HB20. Se eu virar isso aqui, caralho. Você está procurando álcool. Aqui tem álcool, porra. Cara, imagina se a propaganda fosse assim, hein? Dos uísques. Eu me proponho a gravar as propagandas de todos os uísques que eu tenho na minha adega aqui. Mas, assim... Caoticamente. Caoticamente. Uma pegada anos 80, anos 90. Tá ligado? Sem lei. Sem lei. Sem lei. O problema é que a produção disso aí, porra, vai nas alugas. Enfim. É, assim, sabendo o que é, conhecendo já qual é o... Sabendo... Eu não vou nem te falar de preço, não, tá? Estou falando sabendo o que é esse cara aqui. E que é o que eu já estou até lendo aqui. Está dizendo aqui, ó. Long Sweet Fruit Finish Smoked Meat. Aham. Então, assim... É isso. É isso, né? Assim... Mas o que é isso? As pessoas não entendem inglês. Vamos lá. Um pouquinho de fumaça. Um dulçor. Mais pronunciado. Bem acabado. Um uísque com um sabor bem gostoso. Não estou reclamando. É só um comentário que eu acho que é importante fazer. Porque eu achei que ele fosse ser menos alcoólico no sabor, no paladar. Mas achei um pouco. Mas, assim, de novo, é só um comentário. Não estou reclamando, não estou diminuindo. Mas você pode diminuir. Você pode reclamar. Não, não. Vou diminuindo quando eu provar o outro. Se o outro for melhor. Se eu gostar mais do outro, eu vou falar, isso aqui é uma bosta. Ok. Porque eu não tenho problema de errar. Eu já errei. Eu vou continuar errando. Errar é da vida. Todo mundo erra sempre. Foi? O cara foi. Tá bom. Gostei. Pouco alcoólico demais, assim, que eu achei que fosse ser. Mas, assim... Legal. Vamos nesse segundo aqui. Em fumacinha. Vamos lá. Vamos para o segundinho, né? Para o desconhecido. O incógnito. Porra. O incógnito. O incógnito. Porra, esse é um bom nome de livro. O incógnito. É verdade. O X da questão. Não, é não. O valor desconhecido. Não, não, não. O incógnito é aquele livro que eu vejo as pessoas comprando. Só pelo título. Livro é uma merda. Livro pequeno. Olha aí. No olfato, eu senti um cheirinho, sabe de quê? De gaze. Gaze. Legal. Gaze. Faz sentido. Uma bem leve. Não muita coisa, não. De machucado, né? Ah. Você tapar aquele cheirinho meio de hospital, né? Assim, de... Mas isso não é uma crítica, não, tá? A turfa tem cheiro hospitalar, né, gente? Tem, tem um pouquinho. O que mais que tem? Se é que tem alguma coisa. Smoke. On the water. Pouquinho de fumaça, né? I'm in the sky. Achei a fumaça nesse cara mais produciada no paladar do que o do Blue Label. Ok. Tá? Esse cheirinho de gaze, de uma coisinha meio hospitalar, que não tá me incomodando, mas tá me chamando a atenção. Ok. Não tá vindo nenhum dulçor, não tá vindo nenhum doce. Então, já abriu aqui um outro lado, né? Cor. Esse cara. Cor. Eu quero provar primeiro, porque aqui no olfato não veio nada de cor. Tá bom. Vai lá. Vai ver se o paladar te diz alguma coisa. Vamo lá. Que isso, fera! Nossa, cara! Ê, bicho! Ficou interessante! Olha só! Eu acho que você tá querendo me zoar, mas eu não achei ruim, não. Será um blef? Será um blef? Será que é um whisky de 12 reais? Não, não existe isso. Isso aí fez demais, né, cara? Imagina. Eu não provaria, mas... Mas vê aí, vê aí. Então, você já passou pelos whisky de 50 reais, que é Old Age, essas coisas, entendeu? Você já tem um parâmetro do piso que existe? Muita fumaça. Muita fumaça. Muita fumaça e eu não sei exatamente se é uma fumaça que me agrada, não. Ok. Me lembrou, sabe o quê? Um pouco. Um cara que eu já provei aqui foi o Thalysker. Faz sentido. Tá? Me lembrou um pouco, porque o Thalysker tem uma fumaça de maresia que eu provei e eu não gostei. Verdade. Né? Eu não gostei, eu não gosto de Thalysker. De todos os que eu provei aqui, foi até agora que eu falei assim, cara, esse aqui eu tô... Legal. Out. Foi o único que eu realmente não curti. Os outros eu achei legal, alguns eu gostei bem. É uma coisa mais de gosto, pessoal. É, lógico, né? Tem alguns que eu gostei muito, tipo o Glendronic, que eu provei que eu achei muito legal. O Lafrog também eu achei bem legal. Nossa, querido Black & White. Mas... Mas esse? Esse cara aqui... Qual é o whisky mas quero? Cara, eu te fute o filho da puta. Cara, eu vou ser babaca. Posso ser babaca? Pode, claro. Cinco minutos? O que é cinco minutos? Você babaca por cinco minutos. Porque não vou não. Achei que você tava querendo chamar a Kéfera. Kéfera, se você quiser fazer parte aqui do programa... Pô, faz isso. É uma pessoa... Fui babaca. Fui babaca. Era cinco minutos, gente. Porra, não acabou. Tá contando, cara. Porra, Kéfera, eu gosto muito do seu programa. Vou gostar muito de você quando eu te conhecer, mas eu sou ignorante, tá? Não me leva... Eu não sou parâmetro pra porra nenhuma, não. Cara, eu vou falar um negócio. Eu acho que o mais caro é o Blue Label. Não porque você já me falou, mas é porque eu tô achando esse sabor aqui meio... Pode ser que seja uma parada de 10 milhões de reais. Pode ser que seja uma garrafa que só existia uma que foi encontrada num... Afundada no navio e tu pagou o marinheiro, entendeu? Que tava lá no mar e roubou e me serviu aqui. É um preço infinito e só tem essa garrafa. Beleza. Eu ainda preferi a primeira. É, cara, eu... É porque é isso, assim. É, é... Eu tô indo pelo meu... Que eu tô gostando. Eu ainda tô pensando na Kéfera. Tadinha, cara. Eu vou ter que dar um Google, vou perguntar pra minha vida quem é a Kéfera. Ela vai saber quem é. Mas, tipo, sem desrespeito, eu sou um ignorante. Eu não sei. Ainda mais na internet. Eu só vejo o que a gente faz comigo. Não, porque foi engraçado, assim. Porque a grota já virou atriz da Globo, já fez filme. É? De novela. Ah, eu não... Ela tá circulando, tá trabalhando. Tá, mas é isso. Se chegar aqui, a gente toma um uísque aqui também, suavemente. Não vai chegar aqui, não. Não vai nem ver esse filme, mas tudo bem. É, cara. Beleza. Quem é o mais caro? Blue Label Mommy Elizabeth Edition Exclusive. Será? Pachorzolho. O outro, cara. Eu ainda não vi, não. Mas eu posso falar a cor? Pode. Eu vou falar um laranja claro. Não. Puta. Esse cara aqui, cara. É o King. Puta, que parola. É o King George Edition. Eu sabia que ia ter uma porra de uma pegadinha bem de filha da puta. King George V. Quinto. É rei. É rei, cara. Rei. É rei. Ha! É rei. É rei. Entendeu? Ó. A jogadinha. Porra, isso aqui, eu lembro do dia que tu comprou. Ah, eu sou equivalente demais pra tomar uma porra dessa. Aqui. Olha aí. O gargulho vem até com um caderno. Vai tomar no cu. Vem com um moleskine. O que é isso? Nunca nem abriu, mano. Olha só. Vem até com um livrinho pra te ensinar que quer um uísque. Porra, bacana pra caralho, hein, cara. Eu sou muito ignorante pra tu tomar essas porra, cara. Olha isso. Vem um livrinho aqui. E aí, cara, eu vou te falar. Esse aí é caro pá de Adel. Esse cara aqui custou 5 mil reais. Ha, 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 ha. Cara, eu odeio quando você faz isso, cara. Puta que pariu. 5k numa porra dessa. Numa porra dessa? Ou seja, não gostou mesmo, né? Não, assim, eu achei legal. Vou ser muito sincero. Eu, eu, eu acho que eu não tenho papila gustativa pra degustar uma porra dessa. Não, cara. Mas tipo assim, gosto é gosto. Vamos falar sobre isso. Eu, eu, eu achei, assim, só pra justificar a minha escolha. Eu achei muito, muita fumaça e me desconcentrou um pouco. É, porque eu achei esse mais... Eu gosto de Thales, que aí aqui tem Thales, que é na composição desse blend. Ah, então talvez seja isso que eu tenho sentido. Isso aí vai, vai trabalhar. É, eu achei esse, esse Blue Label bem interessante, cara. Bem equilibradinho. O Mami? O Mami Edition. Ou o Blue Label tradicional, eu acho ok. Eu gosto, né? Eu, particularmente, gosto mais do Green. Da família é o que eu mais gosto. É. Mas, não tô desgostando, não. Pô, cara, mas eu achei meio, sei lá, cara. Meio tilt, né? Assim, um troço... Eu não provei ele. Você provou antes de mim. Eu abri como assim. Jura? Porra, cara. Você é um campeão pra caralho. Tem um amigão mesmo, tá vendo? Tirei o lacre pra você. E... Eu odiei isso aqui, cara. Hã? Odiei. Odeiei. Não, cara, é isso, assim. Eu não achei ruim. Só não é muito a minha praia, né? Aí eu tô usando só como base eu mesmo, né? Sim, sim. Não, cara, não tem problema. É seu isto a já, é seu gosto. Pelo amor de Deus. Mas eu que queria trazer pra vocês aqui é... Preço não é tudo. Bom, não é mesmo. Né? Mais uma vez. Mais um episódio. Preço não é tudo. Você pode ter preços que não justifiquem seus valores pra você. Mas que faça sentido pra uma outra pessoa. Exato. Não, é um sabor super complexo. Eu tenho certeza que uma pessoa vai provar esse whisky aqui, o Jorge V, né? Não, com certeza o rei aprovou, porque, né? Imagina. É, botaram o nome dele e o cara ia ficar bem, porra, ia ser uma mancada, né? E rei... Cara, você viu aquela imagem do rei novo da Inglaterra? Que tiraram... Que porra, que tiraram o quadro, parecia o capeta ali. É, mano. Aquilo tava... Tu viu? Eu achei mais engraçado os caras colando a cara do Wallace Gromit depois, você viu? Achei irado, mano. Eu gosto dessas coisas. Achei melhor que a pintura. Mas sério. Até ele se assustou, cara. Até ele ficou com cara de... Não, ele tirou... Ele disse assim... Caralho, paguei pro maluco fazer essa porra, né? Não, ele não pagou o que é joia da coroa, aquela porra lá, aquela... Ah, esse cara não paga porra nenhuma, né? Paga nada, né? Mas enfim. Cara, então, nem tudo que é pro rei é bom. É, e aí eu acho também que quando chega numa coisa assim, muito exclusiva, muito sei o que, vai pra uma coisa muito nichada. E aí vai muito pra um micronicho, né? Então assim, se você aí de casa for o louco da turfa, o doidinho da fumaça, talvez você toma esse cara aqui e esfrega o sovaco, sacou? Assim, tipo, você vai amar. Não é muito exatamente a minha praia. Então assim, eu não bateu. Só que não bateu, sabe? É, não bateu. Você olha pra pessoa e fala assim, hum, tá tudo bem. Pois bem, minha gente, chegamos ao final desse episódio caótico. Agora eu vou tomar uma decisão aqui, junto com você. A gente grava mais um e a gente vai pra casa. Vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais umazinha, vamos? Vamos dar mais umazinha? Vamos dar mais umazinha. Valeu, Brasil. Vamos dar mais umazinha aqui e já vai terminar, valeu? Porra, Kéfera. Vamos dar mais umazinha aqui. Vamos dar mais umazinha aqui.